A CIDADE NO BRASIL 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 E as pessoas que passarão me dirão que é um fior. Vem me dar mais, vem me dar mais, vem me dar mais, vem me dar mais. Vem me dar mais, vem me dar mais, vem me dar mais. Vem me dar mais, vem me dar mais, vem me dar mais. Vem me dar mais, vem me dar mais, vem me dar mais. Vem me dar mais, vem me dar mais. Vem me dar mais, vem me dar mais, vem me dar mais. Vem me dar mais. Vem me dar mais. Vem me dar mais, 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 vem me dar mais. Amém.